E o Hospital Santo Antônio relançou nesta terça-feira a campanha Santo Antônio Vai Te Ligar. A campanha tem por objetivo arrecadar fundos em prol do hospital. Nosso principal foco é levar o conhecimento de todo o blumenauense, de todos os 14 municípios da Anvi e também outros 51 que são atendidos porque o Hospital Santo Antônio é referência de que ele tem que fazer a parte dele e ajudar para que nós possamos arrecadar esses recursos o mais rápido possível e manter a nossa estrutura funcionando. O serviço será operado por uma empresa de call center, com sede em Joinville, que já desenvolve campanhas parecidas em outras unidades de saúde do Estado. As doações a partir de R$ 10 serão feitas por meio da conta mensal da Celesc. Elas terão validade apenas com autorização do titular. O doador pode, na hora da captação, da opção da doação dele, ele pode dizer, não, olha, eu quero por três meses, eu quero por cinco meses, eu quero por nove meses, eu estou trocando de endereço, vou ficar aqui só mais quatro meses, isso é mais comum do que você imagina. As ligações serão feitas para pessoas cadastradas num banco de dados que já receberam algum atendimento na unidade. Quem não passou aqui pelo hospital, porque as ligações serão feitas para pessoas que estão no banco de dados, né? Essas outras pessoas também podem contribuir com o hospital? Sim, com certeza. Na campanha ali, na divulgação, assim que você tomar conhecimento, tem o número 0800, você pode ligar e fazer a sua doação. O valor mínimo é R$ 10,00, mas não tem valor. Se você quiser doar mais, fica à vontade. Em 2019, o Hospital Santo Antônio prestou cerca de 240 mil atendimentos, sendo que 95% deles através do Sistema Único de Saúde, o SUS. E aí, mais uma vez, a unidade fechou no vermelho, com um déficit aproximado de R$ 10 milhões. A tabela do SUS está há décadas sem atualizar. Nossos custos sobem todo ano em torno de 5% a 7% e a nossa receita, o valor SUS, não atualiza. Obrigado. Obrigado.